Tranquilidade Compete Taguaizinha Carvão 18, Eda, as casinhas do santo Tranquilidade total Na tropa do mano baqueta Costa verde, Itaguaí O carvão é fundamento Tranquilidade total Tá 18 pelo engenho Tá mó paz, tá de boa, tá maior Tranquilidade Investimento fluiu Pelo Eda, pelo santo Melhor de total milhão Deixa forte a fia e pela Os moneque pesadão Bota a ponta na favela Chegou velho com o novinho A tropa tá ultra nega Aviso pra quem for vim Pode vir que tu se estrepa Conexão sempre forte O complexo tá amarelo Dendeia tá amarelo Irmão na paz e na fé E com saudade de uns Peço a liga e paus FL que divulga O carvão empa a desum Costa verde Terra abençoada A tropa do mano Só moleque tá da bala O Eta e Saz No engenho a 18 Itaguaí é a gente Vem ver como tá o morro Costa verde Terra abençoada A tropa do mano Só moleque tá da bala O Eta junto com o Saz No engenho a 18 Itaguaí é a gente Vem ver como tá o morro Isso é o duro Esse é o doce Pega o dedinho Fundamento é fundamento Na tropa do mano Black Garota tu sabe bem, tem contaria no muro Safadeza pelo Saz e cachorra da minha desulta Tu vai dar pra quem quiser, se tu for lá no hino Sarra na ponta do AR, passa a chata na pereta A pé é reto e correto, piopau e leite é zero Tem problema sucesso, só um bita no sucesso Contaria né, que a lança que é balinha Piscis em vodiquinha, carro bicho dos cria Vem pra Costa Verde, conheça a tropa do moço Vem pro Carvão, vem pra 18 Vem pra Itaguaí, vem, vem pra Sucessagem Pois vem poeda, pois vem pro Saz Vem pra Costa Verde, conheça a tropa do moço Vem pro Carvão, vem pra 18 Vem pra Itaguaí, vem, vem pra Sucessagem Pois vem poeda, pois vem pro Saz Esse, esse, esse é o dois, tem o bebê A lança de a barinha, o uísque e o vadiquinha Carro, o bicho dos cria Vem pra costa verde, conheça a tropa do moço Vem pro carvão, vem pra 18 Vem pra Itaguaí, vem pra sucessagem Pois vem com eda, pois vem com sagem